Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera! Muito boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Mais um Raio X da Série A, aqui no Podcast 45 Minutos. Eu sou o Fábio Hermano e hoje estarei aqui com Pedro Pereira e Tiago Minhoca para fazer um Raio X da Série A, agora um Raio X com todo mundo com o mesmo número de jogos. Tivemos quatro jogos atrasados, disputados entre quarta-feira e quinta-feira. Tivemos o Fortaleza, que até ficou perto de reencontrar o caminho das vitórias, mas acabou empatando na noite de hoje com o Botafogo lá na Arena Castelão. Tivemos também Vasco e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão. Resultado também influenciou a vida do Bahia, que inclusive joga amanhã abrindo a trigésima quinta rodada. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Boa noite aí, Pedro. Boa noite, Minhoca. Hoje é mais rápido do que o habitual, né? Não esperem três horas hoje, tá, galera? Hoje vai ser um pouco mais curto. Hoje vai ter que ser, hoje vai ter que ser mais curto. Até porque eu estava comentando aqui com o pessoal em off, que amanhã o meu dia começa às cinco da manhã. Então, vamos nessa. Vamos embora, vamos correr. Bom, hoje teve nordestino em campo. Eu vou começar com você, Thiago Minhoca, falando do Fortaleza, que empatou com o Botafogo 2x2, um jogo com quatro gols, mas não foi cara de jogo para muitos gols, né? Acho que foi um jogo até meio morno ali, mas tivemos bastante gols. E o Fortaleza segue a sua sina, né? De não conseguir vencer, não se reencontrou desde a final da Copa Sul-Americana. Um pouco antes já não havia vencido, mas ainda tinha a desculpa, né? Digamos assim, está com o foco na final, então normal os resultados, poupou os jogadores, mas agora eu acho que não dá claramente para se segurar nisso, né? Mais um jogo que o Fortaleza não vence. Até acho que dos últimos jogos, o senhor esteve até mais próximo de vencer, até pela atuação do Botafogo, que foi apática, né? Apesar da troca de treinador. Também a gente vai falar um pouquinho do Botafogo mais para frente. Mas falando um pouco do Fortaleza, Thiago, sua análise aí inicial desse empate, Fortaleza 2, Botafogo 2. É, mas vou ser bem breve mesmo quanto à explanação, não vou entrar muito na partida, mas eu lembro demais quando a gente fez aqui o Raio X, até alguns rodados atrás, né? Vocês falavam, não, mas se ganhar do Atlético Mineiro no confronto direto, se ganhar do Flamengo e não sei o quê. E eu percebia que era um discurso como se fosse algo, e eu concordo plenamente com o que vocês mencionavam, de que o Fortaleza era capaz, como time, como clube, nos últimos anos, conseguir uma vitória sobre o Flamengo, sobre o Atlético-Paranense. Isso já aconteceu, sobre o Atlético-Mineiro, isso já aconteceu. A grande questão é porque o abalo da final, assim, ele trouxe à tona um problema que o Fortaleza tinha e que não perdurava por tanto tempo. Toda equipe de futebol tem problema, certo? Toda equipe. E aí, só um breve resumo, a equipe que for campeã da Série A esse ano, ela vai contar a história desse título no momento de muita contestação, sabe? Por algo que aconteceu. Se for o Flamengo, boa parte do Campeonato de Sampaoli, Palmeiras, o Abel Ferreira foi muito criticado, depois que caiu na Libertadores, teve uma sequência de derrotas. E a mesma coisa vale para o Fortaleza. E aí, esse encontro entre Fortaleza e Botafogo era o encontro das equipes que, no momento hoje, moralmente, em termos de emocional, são as piores equipes emocionalmente falando. Claro que tem uma situação delicada, o Bahia está numa situação delicada, o Vasco está numa situação delicada, o Cruzeiro, mas, emocionalmente, Fortaleza e Botafogo são as equipes mais fragilizadas hoje. Então, o 2x2 que aconteceu hoje na Arena Castelão, ele até é simbólico, né? Para mostrar as falhas dessas duas equipes. E aí, só para ser bem rápido mesmo, o Fortaleza foi melhor nos 90 minutos, merecia ter vencido, mas uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? O sistema defensivo do Fortaleza é um problema muito grave, muito grave. Assim, o Cruzeiro consegue terminar a partida sem tomar gols. O Bahia já teve essa sequência recentemente. O Fortaleza, no segundo turno, em apenas um confronto, ele não tomou gol. Então, uma equipe que está sempre tomando gol, e aí, vou até juntar um pouco o que aconteceu na última rodada, né? E que isso também afetou o próprio Bahia. A derrota para o Cruzeiro foi um desastre completo. Completo, completo. Porque o Fortaleza, até então, assim, não, beleza, a Libertadores está distante. Aí, agora, a Libertadores já não tem mais possibilidade. Ah, não, mas tem a Sul-Americana. Agora, a Sul-Americana está em risco. E, queira ou não, a gente tem que falar isso. O Fortaleza, mesmo com chances pequenas de rebaixamento, pelo que virá pela frente os próximos dois jogos, contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, e se não estivesse perdido hoje, o Fortaleza, mesmo com essa pontuação muito próxima, porque ele vai ter o Goiás dentro de casa, mas o mesmo discurso que foi falado contra o Cruzeiro, tipo, não, beleza, ganha do Cruzeiro e a vida está resolvida. Pois é, o jogo do Goiás, ele pode ser um outro panorama de pressão. Então, nesse contexto, eu acho que o Fortaleza, ele está, de fato, inserido pelo que tem jogado, pela dificuldade emocional que tem lhe dado, queira ou não, pela tabela que tem no curto prazo. Eu acho que ele está inserido, mesmo que ainda com uma certa tranquilidade, com uma boa possibilidade de permanência, mas o empate hoje mostrou isso. Hoje era para o Fortaleza confirmar a vitória, praticamente selar a sua permanência e encaminhar a sua vaga na Sul-Americana. A partir agora desse momento, ele vai, e aí, claro, né, o Cláudio vai falar aqui dos dois nordestinos, mas amanhã ele já torce para o Corinthians, porque se o Bahia vencer, já eleva para 41, e ele está com 44, tendo dois jogos difíceis pela frente, que é Palmeiras e Bragantino, como eu citei. Então há um risco nesse momento para o Fortaleza, principalmente por vários jogos seguidos, sem ganhar praticamente há quase um terço. Se você passa um terço do campeonato sem vencer, que é essa sequência que o Fortaleza agora já está completando oito partidas na Série A e nove no total, somando a final da Sula. Então não tem como. Fortaleza, eu cheguei a falar isso na rádio, para terminar. Fortaleza agora precisa sobreviver. Claro que tem equipes, daqui a pouco eu vou falar do Bahia, que é uma situação mais delicada, mas o Fortaleza agora tem que começar a achar que o empate não é mau resultado. Claro que o contexto hoje do resultado da vitória se transformar em empate é muito frustrante, mas agora cada ponto se torna valioso, até mesmo pensando na própria sul-americana. Antes da gente entrar na análise da tabela, só para não passar batido, Minhoca, destaque positivo e negativo hoje do Fortaleza. O Caleb deu duas assistências, entrou no time, foi uma mudança, foi ele mesmo o cara do Fortaleza hoje? Foi o principal jogador, aliás, já vinha sendo. Para mim era uma peça que o Voivoda já era para ter apostado bem antes e tem sido um jogador muito importante. Acho que a escalação do Voivoda foi acertadíssima. E aí eu vi alguns torcedores dizendo que o Guilherme não dá mais, o Fulano não dá mais e tal. E eu falei essa semana também na rádio que não me preocupa o fato do Pedro Augusto, porque agora o Pedro Augusto se tornou meio que o símbolo. Assim, o torcedor ainda está preso com o pênalti perdido na final do Sul-Americano. Então, para ele, a culpa é do Pedro Augusto, a culpa é do Galhardo e tal. Mas esses jogadores são jogadores reservas. O que me preocupa hoje para o Fortaleza em termos de futebol apresentado é o Calixandre está jogando mal, o Lucero está jogando mal, a defesa está jogando mal. O gol que o Brits faz hoje é bizarro, entendeu? É uma jogada que não tinha pressão nenhuma de jogador do Botafogo e ele de maneira afobada cabeceia para a própria meta, entendeu? Tanto que acho que até o João Ricardo, que poderia ter defendido, poderia. Mas eu acho que ele sequer imaginava aquela bola em direção ao gol, né? Ele achava que a bola ia para fora. E aí um gol bombou, assim, o Botafogo não tinha feito até então nada. Durante o primeiro tempo, ganhou um gol de graça. E isso, queira ou não, vai afetando. E aí, queira ou não, vou citar do outro lado o Brits, né? Que apesar de ter feito depois, depois que o time fez o gol, assim, eu vou citar dois, na verdade. O Tite tem um problema seríssimo de quando vai fazer a marcação, sai muito da área. E na jogada do segundo gol, ele se posiciona muito errado na jogada do segundo gol. Ele está atrás dos dois jogadores do Botafogo. E os dois jogadores que estão à frente são dois jogadores baixos, que era o Galhardo e o Sacha. Então, ele como zagueiro, a primeira coisa que o Tite tem que saber é se impor no jogo aéreo. Ele até, às vezes, tira muita bola, mas esse tipo de jogada, para mim, é um erro crasso do zagueiro permitir um outro jogador, né? Do adversário, que tem uma boa estatura e um bom cabeceio, como era o Danilo, para fazer o gol do empate ali. Claro que também tem uma falha do João Ricardo, mas, para mim, assim, o Tite e o Brits vão, assim, como os principais nomes, e que tem a ver muito com o sistema defensivo do Fortaleza. Claro, não só apenas os zagueiros, mas eles representam mais aí os jogadores que andam cometendo essas falhas. Pois é, hoje estava fácil, ambas marcam, né? Porque o Botafogo também tomou gol aí nos últimos oito jogos, né? Então, o Fortaleza também sofrendo gol em várias partidas. Pedro, quero saber de ti aí, qual o nível de ameaça do Fortaleza em relação ao rebaixamento? É muito pequeno ou tem que ficar de olho, tem que ficar ligado ainda para pontuar? Olha, Fábio, eu acho que tem que ficar ligado, obviamente, como o Trocunhol que já trouxe, mas eu acho que esse pontinho, ele teve uma importância relevante, assim, em relação à briga contra o rebaixamento, né? Por mais que não fosse, obviamente, o resultado que o Fortaleza esperava e tal, mas na situação que o Fortaleza está, que é de um certo, não vou dizer nem conforto, mas uma certa distância ali em relação ao Bahia, que abre a zona de rebaixamento, ele faz com que o empatezinho não seja ruim, não. É um ponto que traz um conforto maior para o Fortaleza, o Fortaleza vai a 44, tem seis pontos à frente do Bahia, então, são seis pontos que, a essa altura do campeonato, dão para dar um certo alívio, né? Não é um alívio total, o Fortaleza precisa continuar pontuando. Mutou, Pedro, aí, sem querer. Mutou, mutou, sem querer aí. Voltei. Concordo com a Minhoca que os dois próximos jogos são chatos, isso pode aumentar ainda mais a tensão do Fortaleza, acho que as próximas rodadas, os jogos dos adversários que estão ali na parte de baixo vão ser de importância muito grande para o torcedor do Fortaleza, o secador vai ter que estar ligado, mas a situação é calma em relação ao rebaixamento. Não dá para dizer que o Fortaleza está numa situação assim que o torcedor tem que ficar desesperado, mesmo com dois jogos bem complicados que estão por vir. É preciso atenção, mas sem desespero, e daqui a pouco a gente vai ver as tabelas dos times também e vamos ter uma noção maior assim do Fortaleza. É porque, e aí, Pedro, rapidinho, só para complementar, já que já está o dashboard aí na tela para quem está acompanhando pelo YouTube. O desespero, ele passa a partir do momento do Bahia, né? É o Bahia que vai dar o topo, porque, vamos lá, o Fortaleza trouxe o desespero para ele mesmo quando ele perde para o Cruzeiro. Um empate contra o Cruzeiro, o Cruzeiro hoje estaria com 38 pontos, aliás, teria 39, né? Ele empatou com o Vasco. Então, nesse contexto para o Fortaleza e acho que para a torcida, eu até estou sentindo, Pedro, assim, muitas vezes e Fábio, que o torcedor do Fortaleza quer que acabe logo o campeonato, sabe assim? Ele está muito, muito dolorido com a perda do título e aí ele não consegue, ele já está, cara, a gente precisa começar a dispensar jogadores, mas sabe que não tem como dispensar, está faltando duas semanas para acabar a Série A, não vai ter dispensa nesse momento, mas e aí, claro, o cara está irritado e o cara quer meio que esquecer já o 2022, sabe assim? Aliás, 2023, né? Então, assim, para ele, assim, o quanto antes de terminar o campeonato, só que isso também gera uma ansiedade, Pedro, porque é o fato, assim, velho, a tendência é que a gente, assim, na lógica, se a gente não ganha o Cruzeiro e se a gente chegar até o jogo do Goiás, que é o da penúltima rodada, com 10 jogos sem ganhar, o jogo do Goiás se torna um peso desnecessário, uma pressão desnecessária de obrigado a ganhar, isso se ele perde os dois jogos, e isso também com o fato que aí a gente ainda vai fazer, eu acho que o problema para o Fortaleza, ele passa justamente pelo próprio Bahia, porque se o Bahia vence o Corinthians, e aí tem um outro contexto que é, o Bahia contra o Corinthians nesse jogo, ele afeta também o próprio Corinthians, o Corinthians sabe que se ele perde, o Corinthians, ele até está pior do que o Fortaleza, está com a mesma pontuação, mas está no desempate está abaixo, que aí pode subir para três, e uma vitória do Bahia amanhã, no caso, na sexta-feira, já dá uma projeção alta, que aí, claro, já vale para o análise para o Bahia, o Bahia nesse contexto, o Bahia vai dar o tom dessa reta final, se a pontuação vai ser bem elevada ou não, se o Bahia for regular, mediano ali, fazer seis pontos, o Bahia termina com 44, aí os tais 45 pontos, é a linha de corte ali, para você se safar, ou pode ser que o Cruzeiro vá mal, o Vasco vá mal, e aí 44 para o Bahia vai ser suficiente, mas o que tem que ficar de alerta, e aí não só o Fortaleza, o Corinthians, o próprio Internacional, o próprio Santos e tal, essas equipes, se por acaso, começa o Bahia, a ter um ótimo rendimento nessa reta final, daqui a pouco a gente vai debater, se tem possibilidade ou não, se a tabela permite essa situação ou não, o futebol do Bahia permite isso ou não, se caso isso aconteça, a gente pode estar olhando, que é aquele patamar que a gente falou, daqui nas rodadas passadas, já teve anos que poderia, aliás, teve, se não fosse o STJD, um ano que teríamos uma equipe caindo com 46 pontos, já caiu uma equipe na Série B, caindo com 47, então, num campeonato, tanto na Série A como na Série B, como muita gente falou, não há possibilidade do Botafogo perder o título, não há possibilidade do esporte não ter o acesso, eu acho que para quem está nessa situação, mesmo que confortável, como é o caso do Fortaleza, não pode achar que não é possível essa possibilidade para uma equipe que está nessa sequência de oito jogos, tendo somado de 24 pontos apenas dois, é um desempenho que para qualquer equipe, para qualquer torcedor, ele fica realmente preocupado, se o time não vencer mais até o final do campeonato. Eu acho que o lance do Fortaleza, é claro que o torcedor, ele meio que entra em desespero quando ele vê uma sequência como essa, natural, qualquer torcedor fica tenso, fica preocupado quando vê o time ganhando apenas dois pontos em oito jogos, mas eu acho que o Fortaleza, e aí vale mais para o time, para os jogadores, comissão técnica, etc, o Fortaleza não pode entrar no modo de desespero, tudo que o Fortaleza agora precisa é não se desesperar, não dá para ir para esses quatro jogos da reta final desesperados, por mais que o resultado não vinha contra o Palmeiras, por mais que não vinha contra o Bragantino, o Fortaleza vai ter que entrar no jogo do Goiás concentrado, sem desespero, porque precisa de pouco, o ponto positivo do Fortaleza é a pontuação dele, a pontuação dele dá um certo conforto, é uma pontuação que eu não vejo necessidade de desespero nesse momento, claro que o recorte, os últimos resultados, eles são ruins, é natural que o torcedor fique preocupado, mas a pontuação do Fortaleza, esses seis pontos de vantagem, a essa altura do campeonato, isso precisa dar ao elenco, lógico que precisa estar preocupado, entender que precisa pontuar para não correr nenhum risco, mas não pode ser naquele modo de desespero, porque o desespero não ajuda, ele só atrapalha quando o time encontrar uma situação dessa. Ainda tem a questão da vaga da Sul-Americana, porque mesmo que o Fortaleza não caia, não ir para a Sul-Americana também é um desastre. Sim, no caso, o Fortaleza, para mim, não terminar entre os dez, para mim, eu já acho um absurdo, terminar atrás do Cuiabá, atrás do Corinthians e tudo mais, mas para quem está oito jogos sem ganhar, é só você imaginar o ano passado, que o Fortaleza foi ganhar, acho que na décima segunda rodada, sei lá, acho que nona rodada, coisa assim, foi ganhar do Flamengo fora de casa, o Fortaleza demorou a vencer a primeira partida dele. Se você inverte, mostrando que o Fortaleza começou muito mal, o campeonato, que seria essa sequência atual, e depois que conseguiu a recuperação, beleza, a tendência agora é de alta. A grande questão é porque o momento hoje, ele é, não é que é de baixa, o momento hoje é quase como se fosse um avião caindo de cabeça, né, assim, então, a sequência é muito pesada, essas próximas duas rodadas, é uma tendência do Fortaleza somar pouquíssimos pontos, zero, um ou dois, tal, dois, assim, um ponto agora para o Fortaleza, ele é muito valioso, ele é muito valioso, a depender, obviamente, do contexto do pessoal da parte de baixo, mas tudo isso foi um efeito por conta dessa derrota do Cruzeiro, e aí, para fechar, eu vejo que o sentimento já vai ser de muita irritação do torcedor, de irritação, ele vai dizer, ah, beleza, conquistamos a Sul-Americana, décimo quarto, colocar décimo terceiro, entendeu, ele vai ficar irritado, ele quer, ele quer que vários jogadores saiam, ah, beleza, pelo menos permanecemos, porque a gente estava achando que ia ser rebaixado, o cara vai estar irritado, e o pior dos cenários, caramba, a gente conseguiu ainda ser rebaixado, então, nos três cenários que o Fortaleza conquiste, a Sul-Americana, não conquiste a Sul-Americana e permaneça, ou que seja rebaixado, o torcedor, ele vai ficar, ele já está insatisfeito, ele só quer ver, até que ponto ele vai estar irritado com isso, se vai ser pouco, se vai ser ali o mediano, ou se vai ser muito, que aí, se por acaso, o time for rebaixado, mas a tendência é essa, a tendência é que o time tenha uma baixa pontuação nesses próximos dos rodados, se conseguir vencer um dos jogos, que a gente sabe que o Fortaleza já mostrou essa capacidade um dia, aí beleza, aí tranquiliza a situação, aí pode ser que ainda consiga terminar na primeira parte da tabela, mas no momento eu acho bem difícil imaginar isso. E aí, uma curiosidade na tela, Minhoca e Fábio, eu peguei a campeonata no passado, o Fortaleza, que foi aquele início tenebroso, aquele início tenebroso do Fortaleza, foi justamente a mesma campanha, o mesmo recorte de oito jogos que a gente está vendo agora, foram dois pontos conquistados em oito jogos, exatamente a sequência que o Fortaleza tem hoje, em 2023, com dois pontos em oito jogos, naquele momento assim, era desesperador, era um início de campeonato terrível, o jogo seguinte era contra o Flamengo fora de casa, um jogo dificílimo, assim como agora o Fortaleza também tem um jogo difícil, acho que o Flamengo fora de casa no passado era até mais difícil do que o Palmeiras em casa. Foi um time reserva do Fortaleza que jogou esse jogo, e acabou vencendo, então, é claro, eu acho que o desespero do Fortaleza naquele momento era maior do que o que é hoje, porque naquele momento ali o Fortaleza estava no terno do campeonato, é claro que era o início ainda, mas o sinal de alerta já estava tendo demais, em relação ao reabateamento, depois o Fortaleza conseguiu se recuperar, agora a gente já está na reta de final do campeonato, já não tem mais tanto tempo assim, mas tem um conforto da pontuação. E o sentimento, Pedro, hoje é porque assim, quando estava 2x1, e realmente o Botafogo, mesmo tendo mais posse da bola e sem agredir de maneira efetiva o Fortaleza, o cara sabia que naquele momento velho, aqui é o respiro. Essa é a vitória para dizer, beleza, acabou essa coisa de pressão, parece que o Botafogo vai desandar, e quando toma o gol assim, bate de novo todo o sentimento dos jogos anteriores, porque quando perde as duas primeiras para Vasco e para Bahia, beleza, o cara estava com a cabeça na final da Sul-Americana, aí perde a Sul-Americana, aí quando perde a Sul-Americana, vê jogos complicados, o Atlético Mineiro fora, o Flamengo aqui, o Atlético Paranaense fora, até conseguir empatar, aí perde para o Cuiabá, sabe assim, já era aquele jogo, pô, não dá para bater pontuado contra o Cuiabá, aí depois tem o jogo atrasado contra o Cruzeiro, e perde também, sabe assim, da maneira como perdeu, o Cruzeiro também poucas chances, o Fortaleza teve boas oportunidades, mesmo sem jogar tão bem, então, eu acho que o que gerou foi isso, era para ser o jogo do alívio hoje, tipo, confirmar a vitória, aliviar, acabar, e aí começar a fazer conta para a Sul-Americana, bastaria três pontos, ou quatro pontos para terminar, que eu acho que vai ser essa pontuação, falando um pouco da sua, a possibilidade de Sul-Americana para o Fortaleza, eu vejo que por volta de 49, 40 e 50, pode ser um pouco menos, mas eu colocaria ali nessa margem, para garantir aí a 14ª colocação, essa vaga na Sul-Americana. Minhoca, antes da gente passar para o Bahia, só em relação ao Fortaleza, eu queria saber a tua opinião, em relação a como esse momento ruim, o Fortaleza deve finalizar a temporada ruim, acho que dificilmente vai conseguir uma sequência de vitórias até o final do Campeonato Brasileiro, mas o quanto isso pode avaliar, pode afetar na avaliação para o ano que vem, porque também, eu acho que pode super dimensionar esse recorte, e também achar que nada presta mais, então acho que é um cuidado que o Fortaleza tem que ter, para não chegar no ano que vem, a gente era feliz e não sabia, o nosso aluno era bom, e a gente achou que estava tudo ruim, e aí troca de técnico, ou muda o elenco em grande parte, e enfim, qual a tua visão em relação a isso, se o Fortaleza não vai cair na armadilha, de dar um foco muito grande nesse momento ruim, e achar que a maioria das coisas no futebol não estão indo bem? Não, eu acho que tudo vai depender de onde ele vai terminar, se o Fortaleza tem um sul-americano, ele tem uma projeção e um orçamento para a próxima temporada, se ele só vai ter a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Cearense, o orçamento é outro, se ele cai para a Série B, aí é que o orçamento é diferente mesmo, então assim, tudo vai depender de como vai ser essa montagem, porque já tem muita especulação, o Palmeiras está querendo o Caio Alexandre e tal, o Fortaleza vai fazer um jogo duro, porque está pagando pelo atleta, e é um jogador muito valioso, apesar de não estar jogando bem nos últimos jogos, mas nesse contexto, eu acho que já tem muito jogador que já está no limite mesmo assim com o torcedor, assim, hoje, se pudesse, ele já estava muito mais revoltado, e eu acho que teve alguns manifestos, teve até parte da torcida aparecendo no centro de treinamento, isso geralmente acontece, mas o Fortaleza até abriu ali um espaço para ter um diálogo e tudo mais, e aí, honestamente falando assim, eu não acho que é sacanagem dos atletas, mesmo, eu acho que é uma queda de confiança coletiva da equipe, coletiva, assim, volto a falar, para mim o problema não é o Galhardo, o problema não é o Pedro Augusto, o problema não é o Machuca, o problema é o Caio Alexandre que está jogando mal, e não é por conta que recebeu uma proposta do Palmeiras, ou que ele esteja interessado na proposta do Palmeiras, ele já vem jogando mal, até antes mesmo da final da Sul-Americana, ele não jogou bem a final da Sul-Americana, outros jogadores também, como o Lucero, que no jogo do Cruzeiro, ele perde duas chances cara a cara, assim, cara a cara com o Rafael, e ele perde a chance, uma ele chuta em cima do goleiro, na outra, por ter perdido a primeira, tentou driblar e perdeu uma boa possibilidade, o Lucero não é desse tipo, é um jogador muito letal, e aí, vários outros, a defesa, o Brits, assim, está muito mal, o Tite está muito mal, então, queira ou não, isso passa por um momento de confiança, e aí, obviamente, quando terminar a temporada, aonde o Fortaleza obtiver, o que ele vai conquistar, para o próximo ano, aí eu acho que pode ter uma reformulação maior, ou menor, a depender desse contexto, e aí, o Galhardo já está muito desgastado, não sei se o Tite, que é uma liderança tão grande, assim, dentro do elenco, o capitão, pode ser também, o jogador, eu acho que na cabeça do torcedor, talvez precisasse de um outro zagueiro, o João Ricardo, vez outra, sempre é questionado, o Fortaleza pode ir atrás de um goleiro, não é tão simples, não tem, na minha avaliação hoje, tirando o Everton do Palmeiras, não tem um goleiro hoje, considerado excepcional, na palavra, assim, no Brasil, pelo menos, eu não consigo enxergar, então, eu acho que, tudo vai depender, aonde o Fortaleza, vai terminar nessa Série A, e o que ele vai ter, na próxima temporada. A galera que está nos assistindo aí, a gente tem menos de um terço de likes, do que a quantidade de pessoas, então, galera, senta o dedo no like aí, lembrando, quem não é inscrito, se inscreve, a gente está, a menos de 100 inscritos, da marca de 22 mil, então, galera também aí, que ainda não se inscreveu, se inscreve, quem tem dois e-mails também, tem duas contas, se inscreve também, para ajudar, a gente a chegar, é uma boa tática, a gente chegar aos 22 mil, mais rápido. Vamos virar a chave, vamos falar do outro, o clínio do Atlético. A gente vai virar a chave, Minhoca estava falando aí, da Sul-Americana, e eu coloquei a posição média, do 14, pontuação média, do 14 colocado, pontuação final, do 14 colocado, costuma girar, em torno dos 46 pontos, já teve ano de 51, já teve ano de 44, esse ano, a gente está um pouco acima da média, ali, na comparação, com a 34ª rodada, de anos anteriores, um pontinho acima da média, normalmente, o 14 colocado tem 41 pontos, esse ano está com 42, só que tem uma tendência de subida, aí, nas últimas rodadas, então, pode ser que fique um pouco mais alto, do que os 46, mas, na média, 46 pontos para a Sul-Americana, beleza? Boa, Pedro, continuar com você, porque eu quero saber o que você achou do resultado, Cruzeiro e Vasco, empate, 2x2, foi bom porque, em relação ao Bahia, olhando, em relação ao Bahia, foi bom porque segurou os dois, ou seria melhor, talvez o Vasco, que é um time que parece ser melhor, tem uma tendência a não cair, ganhar logo e segurar o Cruzeiro ali mais para baixo, enfim, qual foi a tua visão em relação a esse empate? Foi um bom resultado? Não dá para dizer que foi ruim, não, Fábio, o empate, de fato, segura os dois ali, né? Eu confesso, assim, eu acompanhei esse jogo, e eu estava torcendo um pouco pelo Vasco, tá? Para o Cruzeiro ficar ali mais próximo e tal, eu acho que o resultado ruim seria a vitória do Cruzeiro, esse seria péssimo. A vitória do Vasco seria interessante, talvez até mais do que o empate, mas pelo menos tem equipe a mais ali, de repente o Vasco desanda aí nos últimos jogos, Então é importante também que o Vasco permaneça, o empate, ele não dá para a gente dizer que foi um resultado ruim, não, foi interessante. Não consigo nem afirmar que uma vitória do Cruzeiro seria melhor do que o empate, eu acho que os dois resultados aí tem pontos interessantes, particularmente eu estava torcendo um pouco mais para a vitória do Cruzeiro, mas o empate também não está de todo ruim, não, a situação do Bahia... Porque tu começou falando que foi isso, não, foi de mal, foi de mal. Não, desculpa. Não, eu preferia que o Vasco tivesse vencido para o Cruzeiro permanecer na briga ali. Falei errado agora, falei... É que eu acho que tu falou Cruzeiro, era melhor ter Cruzeiro vencido, eu falei, peraí, pô. Não, então não estou aí. A situação é tão dramática que a gente até se atrapalha. Mas assim, a situação do Bahia é muito tensa, muito complicada, pela situação em que o Bahia se colocou, pelos últimos resultados do Bahia, e aí a gente vê os adversários conseguindo alguns resultados importantes para eles, né, e que deixam o Bahia numa situação cada vez mais delicada, e eu concordo muito com você, Mioka, naquela sua análise que você fez rapidamente ali sobre o Bahia, ainda no contexto do Fortaleza, né, e o Bahia, ele meio que vai ditar a pontuação de corte do rebaixamento. Para o Bahia se safar hoje, muito provavelmente vai ter que se safar com a pontuação de corte elevada, né, e isso é ruim, porque as equipes ali, o 15º colocado, o 16º colocado, eles já estão com pontuações elevadas para a 34ª rodada, então o Bahia vai ter que pontuar muito nos quatro últimos jogos, para conseguir escapar desse rebaixamento, né, e aí o jogo contra o Corinthians agora, ele passa a ser um jogo que o Bahia precisa vencer, o Bahia precisa vencer, para conseguir respirar um pouco mais essa briga, né, o triunfo contra o Corinthians não vai deixar o Bahia numa situação confortável, mas pode recolocar o Bahia mais próximo de Vasco e Cruzeiro, e eu vou até abrir aqui uma página do dashboard, que é aquela de média por posição. Não vai estar confortável, mas assim, uma vitória do Bahia, é isso que eu estou dizendo, ele joga uma bomba em todo mundo, porque, primeiro, ele já coloca o Cruzeiro, porque assim, só para lembrar, né, para quem não sabe, a gente começou agora na quarta-feira, e só vai parar jogo na Série A na outra quinta-feira, então tem jogo amanhã, sexta-feira, jogo sábado, aí sábado entra em campo já o Vasco, na segunda-feira joga o Cruzeiro contra o Goiás, aí na terça-feira é Corinthians e Vasco, que é outro jogo também que afeta, ou seja, todo dia praticamente vai ter um jogo com presença na parte de baixo ali, entendeu? Então, a partir de agora, para quem não estava talvez ciente do que está acontecendo e que está fazendo conta para permanência, todo dia, amanhã tem jogo, sábado tem jogo, todo dia tem um jogo para você olhar, seja para você torcer, seja para você secar. Então, certamente, com uma vitória do Bahia amanhã sobre o Corinthians, o próprio Corinthians, que a gente meio que sempre está tentando tirar o Corinthians, ele volta de novo também para a disputa, né, que aí, como disse Pedro, eleva a situação que, nesse momento, que é o que o Pedro vai mostrar agora, está bem elevada essa pontuação do 16º e do 15º. Exato, eu acho que o grande problema do Bahia, no momento, é a pontuação elevada de Cruzeiro e Vasco, né, o Cruzeiro venceu um jogo que não estava na conta, que foi isso contra o Fortaleza, o Vasco vem conseguindo, vem conseguindo resultados importantes também, o próprio Santos chegou a estar muito ameaçado, mas também conseguiu alguns resultados importantes, então, as bombas estão caindo no Bahia, o Bahia agora precisa devolver a bomba, né, são três pontos de diferença, e aí qual é a grande questão, né, a pontuação do Cruzeiro, que é o 16º colocado, e que bom que a gente tem agora todos os jogos ali, redondinhos, todo mundo com 34 jogos, a gente não tinha isso já há algum tempo, e aí, essa tela que a gente está vendo, ela ficava bem distorcida, por conta dos jogos atrasados, agora está tudo certinho, e a pontuação do Cruzeiro, ela está três pontos acima da média do 16º, do 17º colocado, né, o 16º colocado normalmente tem ali por volta de 38 pontos, na 34ª rodada, Cruzeiro já tem 41, então, é uma tendência de pontuação elevada, ali para o 16º, e o Bahia tem que buscar, essa pontuação, né, a pontuação do Bahia hoje, ela está um pouco acima da média, da média histórica, ali do 17º colocado, né, então, é uma situação, tem que saber que o Cruzeiro, ele tem a maior pontuação, da história dos pontos corridos, para um 16º colocado, de 34ª rodada, empatado com alguns anos, né, em 2007, a gente tinha, tanto o 17º, quanto o 16º, com 41 pontos, o Goiás era o 16º, tinha 41, e também em 2009, 2009, foi aquele ano do Fluminense, o Botafogo tinha 41, o 16º fluminense, que já tinha, até começado a arrancada dele, né, estava com 36, menos que o Bahia, conseguiu se sacar, Ah, tá, foi o 16º, que era o Botafogo, que você citou, né, Isso, o Botafogo era o 16º, o Fluminense era o 17º, nesse momento, aqui quem caiu com Curitiba, com a mesma pontuação, também tinha 41, exatamente, e aí, esse Fluminense, ele pode até servir ali, de parâmetro, o Fluminense tinha menos pontos, que o Bahia, o Fluminense tinha dois pontos, abaixo, a menos que o Bahia, de 2023, e conseguiu escapar, mas o Fluminense, foi aquela arrancada, que já tinha começado, é bem verdade, então, são poucos exemplos, assim, de times que conseguem, sair da zona de rebaixamento, a partir da 35ª rodada, mas, ainda mais, com times pontuando, acima da média, ali na 16ª posição, né, então, é uma situação tensa, não dá para dizer assim, que é o fim do mundo, que o Bahia caiu, acho que, o Bahia ainda está na briga, mas, a situação é complicada. Eu ia até pedir, assim, eu sei que você falou, a questão da vitória, né, sobre o Corinthians, mas, considerando o empate, porque, assim, o Bahia vai ter dois jogos em casa, contra São Paulo, e Atlético Mineiro, e o jogo fora, é contra o rebaixado, América Mineiro, a gente até falou, que o América Mineiro, ainda, não é que está dando um ponto de graça, está dando trabalho, mas, imaginando, na ideia, de uns, oito pontos, será que, considerando o empate, contra o Corinthians, porque, assim, você falou, que a vitória, ela é importante, mas, o empate, também, ele já pode ser considerado, como um péssimo resultado, mesmo que, mesmo que você, não entre, aliás, você não saia, da zona de reparo, assim, quanto você puder sair, melhor, mas, você acha que, só a vitória, nesse sentido, estou falando, matematicamente, até o final do campeonato, claro, que, o fato de você não vencer, a pressão vai para o outro jogo, vai para o jogo do São Paulo, aí, não ganhando o São Paulo, a pressão, passa para o jogo do América Mineiro, o empate, é praticamente, como se, o Bahia, não, o Bahia, não vai ter condição, de somar, sei lá, sete pontos, nos próximos, três jogos. Então, eu acho que, o empate, ele não rebaixa o Bahia, ele não coloca o Bahia, na situação, na situação, assim, de já era, mas, é claro que, eu acho que, para a gente ter a dimensão exata, do empate, se vai ser um resultado bom, ou um resultado, mais ou menos, a gente vai precisar, também, analisar os resultados, do Cruzeiro Vasco, né, eu acho que, eles vão ser cruciais, para a gente, determinar, a importância, de um ponto, contra o Corinthians, o Bahia precisa ir para o jogo, para ganhar, eu acho que o Bahia precisa, não ganhar, precisa de três pontos, não dá para entrar, tipo, o empatezinho está bom, não dá para entrar assim, e aí, em caso de empate, a gente não vai dizer, que o Bahia morreu, o Bahia está fora, está rebaixado, não dá para dizer isso, e vamos ter que aguardar, também, os resultados, do Cruzeiro Vasco, para entender, se o empate foi bom, ou se foi, apenas, regular, assim, se apenas, o Bahia segue vivo ali, mas ainda mais distante, é, porque o meu ponto é, está empatado o jogo, restando, sei lá, cinco minutos, o juiz levantou a placa de acréscimo, seis minutos de acréscimo, está nos 45, eu, eu, nesse momento, está empatado o jogo, eu vou tentar vencer, mas, eu, não vou, não vou me lançar também, porque, assim, se o Bahia deixa escapar um ponto, que seja, nesse momento agora, pode ser muito desastroso, eu sei que a vitória é mais importante, mas, pode ser que um ponto fora de casa, possa ser determinante, porque, se a gente imaginar, que Cruzeiro Vasco, faça no máximo, quatro pontos, nesses quatro restantes, daqui a pouco, a gente vai analisar a tabela, pode ser que esse um ponto a mais, por isso que eu estou dizendo, esse jogo do Corinthians, é óbvio que tem que buscar a vitória, mas, muitas vezes, tentar valorizar o ponto, numa reta final ali, sabe, sem se expor tanto, porque, sabe, aquela coisa de partir para o ataque, e aí, pô, não cuidou, e um contra-ataque aconteceu, e deixou escapar esse ponto, e aí sim, uma derrota para o Corinthians, eu acho que, a derrota para o Corinthians, eu digo que é quase como se o Bahia, tivesse uma situação, mesmo com a tabela, né, com dois jogos em casa, e um jogo contra o América Mineiro fora, meio que, mas é uma derrota, uma derrota, ela é bem mais puxada, porque tranquiliza muito para o Vasco no sábado, tranquiliza muito para o Cruzeiro jogar, sem muita pressão, mesmo que o Cruzeiro vai enfrentar o Goiás, ainda acreditando, né, mas eu vejo dessa maneira, assim, eu vejo que, um ponto, ele não é bom, mas um ponto, ele poderá ser valioso, a depender do contexto, do que o Bahia poderá conseguir mais para frente. cara, eu acho assim, eu acho que, não dá para mandar o goleiro, o ataque, na cobrança dos canteiros, 45 no segundo tempo, para tentar fazer o gol, ganhar o jogo, se estiver empatando. Mas aos 50, dá. Não, eu acho que tem, eu acho que vai precisar jogar para ganhar, é, pelo que eu estou sentindo, assim, eu estou achando o empate pior do que você está achando, assim, sabe, porque são três pontos. eu sei que o empate é ruim, eu só estou dizendo que, muitas vezes, foi o que eu falei hoje do Fortaleza, se eu falasse para o do Fortaleza hoje, o empate foi bom, o cara dizendo, não foi, que a gente estava ganhando o jogo, aí deixou escapar dois pontos. Mas eu digo, é mesmo, eu estou falando, eu estou olhando muito mais na matemática da coisa, porque eu consigo enxergar, enxergar, e aí sendo um pouco, olhando o lado, meio que ok, e vendo ali algumas coisas dando errado, porque eu não acho que o Bahia vai vencer os quatro jogos, eu acho que o Bahia vai deixar escapar ponto, em algum local vai deixar escapar ponto. Por exemplo, se deixar escapar ponto contra o São Paulo, imagina a revolta da torcida, na última rodada contra o Atlético Mineiro, que a gente não sabe como é que vai estar o Atlético Mineiro até lá, mas pode ser que o Atlético Mineiro até o beneficie, porque se o Cruzeiro estiver mal, pode ser que esse jogo seja acessível, para o próprio Bahia, tipo, o Atlético Mineiro queira, já sabendo que ele não vai ter mais chance de, sei lá, de vaga direta na liberta, pode ser que ele ajude, de uma certa maneira, não faça muito esforço para atrapalhar o Cruzeiro, para o Cruzeiro ser rebaixado, por exemplo. Então, eu vejo que nesse momento agora, para o Bahia não perder, é por isso que eu estou dizendo, claro, não é conseguir quatro empates, e está de muita mão, eu, três empates e uma vitória, mas se perder é o que eu acho que é o perigo maior, é o perigo maior para o Bahia. Volto a falar, o mais importante é vencer, o empate não é bom resultado, mas o empate, eu não considero que é mau resultado, certo? Assim, mau, mau de tipo, de trágico, entendeu? Assim, derrota que eu acho trágico. Mas vamos lá, se o Bahia empata e vai se o Cruzeiro ganhando. Não, pronto, aí beleza, beleza, mas desde que o Bahia consiga empatar e manter no mínimo essa diferença de três ou menos pontos, eu acho que está de muito tamanho. Claro, a grande questão é que o Bahia vai ter que esperar, e é uma merda isso aí, que aí não tem o que fazer. É por isso que eu tenho... Abri a rodada e ganha para o Bahia, né? É, a vitória, ela é o condicionante para o Bahia causar o pânico em todo mundo. Nesse momento, ganhou, causou o pânico em todo mundo. Agora, eu acho que ao final dessa rodada, o Bahia não pode deixar abrir mais do que três pontos. E aí, claro, a melhor possibilidade é vencendo, que ele já sabe, no mínimo, ele vai ficar a três pontos do 16º colocado. Pedro, essa frase final sua, para mim, eu concordo demais. Não pode deixar abrir mais do que três pontos nessa rodada. Eu acho que isso aí fecha para mim o nosso raciocínio em relação a esse jogo do Corinthians. Mas o empate, ele pode ser danoso. Eu acho que a dimensão do empate, a gente só vai ter a dimensão desse empate, o quão ele é bom, o quão ele é ruim. Depois, o jogo de Cruzeiro e Vasco. Eu acho que a tabela do Vasco, no Cruzeiro, beleza. Você pode até achar que, pegando o Goiás e tal, pode ser que seja... Mas o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense, fora de casa. Acho que, assim, se o Vasco vencer, é porque deu muita merda mesmo. mas eu vejo que o 16º ali vai subir... A tendência que eu acho, não é que é Santos, Vasco, Cruzeiro, Inter, todo mundo pontuou, não. Eu acho que vai ali se subir para 42. Meu palpite. Mas a gente sempre tem que, obviamente, olhar todos os cenários, o pior e o melhor. Pedro, o que te preocupa mais, no momento, a distância, ali para os primeiros times fora do Z4, ou o desempenho do Bahia? Fábio, eu tenho uma lista de preocupações enormes, esse é baixamento. É tudo. A distância me preocupa, o fato de Cruzeiro e Vasco vencerem jogos, às vezes, inesperados, como foi o Cruzeiro contra o Fortaleza, por exemplo, um resultado trágico, terrível, para o Bahia. Tudo isso me preocupa. E o futebol, parece que estava para o Bahia, nos últimos jogos também, me preocupa. O Bahia chegou a viver momentos assim, até de certa tranquilidade, nessa reta final, já com o Rogério Cini, quando venceu dois jogos, aqui na Bruna Viva, chegou a vencer três jogos seguidos, né? Então, o Bahia meio que desacelerou, né? E, num momento crucial do campeonato, o rendimento do Bahia preocupa muito. pensando no que o Bahia apresentou nos últimos jogos, não dá para a gente achar que o Bahia vai chegar lá na Neokilmica Arena, um lugar que o Bahia nunca venceu em sua história, e vai ganhar do Corinthians. O Bahia não é favorito para o jogo. Isso me preocupa mais. E sem Everaldo ainda, né? Vai ter que... Quem vai se preocupar muito, né? Eu confesso que não chega a ser uma grande preocupação, não. Para mim, não é uma grande perda. É claro que o Bahia tem uma dificuldade... Vai ter dificuldade até com Everaldo. Mas, sem Everaldo mais ainda, porque o Bahia não tem um jogador ali para aquela posição. O Mingote, não sei nem se vai ser escolhido, tá? O Mingote seria naturalmente aqui para a posição. Ratão está ok? Está disponível. Ratão está disponível. E eu acho que vai ser Ratão. Acho que vai ser ele. Ele não vai entrar com o Mingote. Mas não acho que seja uma perda que já estou lamentando. Não está na minha lista de grandes preocupações. A lista está grande, mas essa falta de Everaldo não está na minha lista. O que me preocupa mesmo é o futebol apresentado pelo Bahia. Vai ser um jogo difícil muito pelo que o Bahia tem apresentado. O Bahia vai ter que jogar muito mais do que jogou nos últimos jogos. E eu acho que aí é que mora o grande perigo, né? Eu acho, respondendo agora a sua pergunta, Fábio, eu acho que o futebol apresentado pelo Bahia no momento me preocupa até mais do que a distância. Se o Bahia estivesse vivendo um, por exemplo, um momento que viveu ali quando ganhou do Fortaleza e do Inter, que nem foram grandes partidas assim, mas foram partidas em que o Bahia lutou e mostrou ali que pelo menos conseguia disputar bem as partidas, eu estaria até menos preocupado. Não estaria despreocupado, mas estaria um pouco menos assim, né? Enfim, é uma lista grande de preocupações. Aliás, Fábio, rapidinho, tem uma coisa que acontece no campeonato que agora a bola da vez é o Bahia. Se você observa, essas equipes que estão acima do Bahia hoje, todas estiveram na berlinda para esse rebaixamento. O Vasco teve um momento mais delicado, o Santos teve um momento mais delicado, o Cruzeiro quando peste para o Curitiba, porque é bom lembrar, quando o Bahia empatou na 33ª rodada, 34ª rodada, aliás, ali foi visto como uma tragédia, aquele empate. O que deu uma sensação de alívio para o Bahia foi o fato do Cruzeiro ter perdido antes, entendeu? E aí, por isso que eu estou dizendo, o fator que mudou a situação, vamos lá, o que é que afetou o Bahia quando ele jogou contra o Santos? O Santos estava para morrer ali. O Bahia perde aquele jogo contra o Santos e o Santos renasce. O Santos depois tomou uma goleada do Internacional e depois não perdeu mais. O Cruzeiro, a mesma coisa, o Bahia foi pegar o Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou o Clássico, pega o Bahia, faz 3x0, talvez a pior atuação sob o comando do Rogério Senna. E aí, o Cruzeiro, novamente, agora enfrenta o Fortaleza, consegue a vitória e consegue ter aquele respiro. Nesse momento, agora, quem tem essa situação de volta, porque assim, a gente meio que já taxava o Vasco, depois taxou o Santos, taxou o Cruzeiro e o Bahia meio que dando essa possibilidade. Quando tem esse respiro, a partir de agora, quem vai ter essa possibilidade é o Bahia. O Bahia, se ele não conseguir fazer o que os outros, meio que tirando uma vitória fora da curva, que no caso seria esse jogo contra o Corinthians, aí, de fato, o Bahia se torna realmente o principal time para esse rebaixamento. que aí é o tal da linha de corte. Uma coisa é o Cruzeiro e o Vasco sabendo que o Bahia é ali o décimo sétimo colocado e eles sabem que, tipo, três rodadas para mim vai ser suficiente para eu ganhar. Dez pontos, né? Dez pontos para mim vai ser suficiente para eu conseguir permanecer. Já para o Bahia, não. O Bahia, ele sabe que ele conseguindo mais pontos, isso, além de fazer mais pontos, ele tem que continuar mantendo a quantidade de pontos altos porque ele sabe que ele vai estar levando a própria pontuação para essa permanência. E aí, só falando rapidinho sobre a importância de alguns empates, já que a gente discutiu bastante sobre isso aqui agora, aquele jogo Cruzeiro contra o Bahia, eu volto a falar nisso, eu discuti muito com um amigo meu, esse empate seria um bom resultado e como faz falta empatezinho ali naquele jogo contra o Cruzeiro. Porque nesse momento vai dar a forma de abaixamento. É, 49-29. E o Bahia com o triunfo a mais. Isso. E o Bahia vinha bem, né, vinha de 13, acho que foi quando ficou a sequência. Foi, foi a vitória sobre o Indos e o Fortaleza. O empatezinho ali estava lindo demais aquele jogo ali. É o que a gente menciona aqui, que a gente vai lembrar, se permanecer, vai lembrar do jogo do Goiás. Se cair, vai lembrar do jogo do Santos, vai lembrar do jogo do Cruzeiro e tal. O Igor fala que vai ser o Mingote, viu, Pedro? É, não sei nada. Não, é assim, ele está chutando, né? Porque é uma coisa que, só quem sabe isso é o Rogério Senna que é capaz de estar decidido, só decidir amanhã. ele gosta muitas vezes de segurar. Mas é assim, não... Ele usou o Mingote quando ele não pôde o Zé Everaldo, se eu não me engano. Mas eu não sei não, eu acho que ele não vai de Mingote não. Posso ter errado, mas eu acho que não. Ele pode até jogar sem o jogo. A gente está vendo aí os últimos jogos do Bahia, né? Tem dois jogos ali que ele... Só a vitória é um resultado aceitável que é São Paulo em casa. São Paulo que não ganha de ninguém fora de casa e já está quase de férias, né? E o América Mineiro rebaixado. A vitória do América Mineiro como qualquer tia. Até o Curitiba, né? Ganhando o Cruzeiro. Enfim, os times também não estão amolecendo que talvez seja uma boa notícia porque tem Goiás e o Cruzeiro. O Goiás ali vai jogar as últimas fichas. Então, se isso é um problema talvez contra o América para os outros adversários também vai ser importante a galera que está ali mais embaixo também dar o gás, né? Para tentar tirar pontos. Mas tu projeta quantos pontos aí para o Bahia conseguir se livrar? Seria sete? Será que dá? Seria bom mostrar com os outros times, não? Porque aí é bom que a gente fazer uma previsão melhor com todo mundo, né? Deixa eu só organizar essa ordem aqui porque... A gente tinha projetado que agora a nota de corte ia ser 41, né? Ou 40, né? Mas o Bahia não ter vencido nenhum jogo em casa acabou... A gente tinha simulado a gente fez essa brincadeira, né? Restando quatro rodadas como é que vai ficar a pontuação? A gente tinha colocado cinco times com 41. O Bahia está com 38. Teoricamente foi o jogo do Cuiabá que a gente tinha considerado... A gente falou quatro pontos ali, né? Contra Cuiabá e Atlético Paranaense. Ele acabou somando apenas um. O Vasco e o Cruzeiro estão com 41 como a gente imaginava. A grande questão é que o Cruzeiro ganhou o jogo onde, teoricamente, a gente não projetava e acabou perdendo o jogo que a gente projetava. O Santos está com um ponto a mais do que a gente projetava e eu acho que o outro era o... Quem era o outro? Ah, esses cinco e meio, né? Bahia, Cruzeiro, Vasco, Santos. Acho que o Corinthians, não sei. Acho que era o outro com 41. É, porque o Corinthians teve aquele gol do Grêmio. Ah, é verdade. O gol do Grêmio, né? Porque se ele tivesse perdido para o Grêmio, ele estava com 41. Era. Então, foi isso mesmo. A gente projetava cinco times com 41. Ah, são duas vezes, Pedro. Bem diretaço, né? Se o Grêmio tivesse vencido. Está certinho, né? Está certinho, está certinho. É, eu tirei o Goiás porque o Goiás é aquela coisa, né? Eu já comentei aqui. Se o Bate vai se preocupar com o Goiás é porque já era. Então, tirei o Goiás aí desse quadro. Não quer dizer que o Goiás esteja em batalha. Mas é bom que o Goiás vai jogar rimado contra o Cruzeiro, né? É. Ele, pelo menos, fique vivo até os próximos treinos rodados. É. Não, esse jogo eu sei para o Goiás mais, assim, né? A tabela do Bahia não é uma das piores, né? Há muito tempo, a gente sabe disso, né? É. Há muito tempo, né? Você mesmo falou... Falta ela confirmar... É, que tinha aquelas vitórias obrigatórias. A gente sempre falou que o do Cuiabá não era bem uma vitória obrigatória. que a gente sabe que o Cuiabá jogou muito bem como visitante. E tem a questão da bola jogada. Não é só olhar a tabela. Olhar a tabela. Se você olhar a tabela, o Cruzeiro não era para estar com esses 40 mil pontos. Era para estar com menos. Mas eu vejo, eu vejo... Por isso que eu falei aquele tal ponto ali contra o Corinthians poderá ser valorizado. Porque eu vejo o Bahia fazendo ali de 7 a 9 pontos. Assim... Pode ser 6? Pode ser 6. Porque o Bahia também já deu muita margem para essa desconfiança. Mas talvez seja isso. De 6 a 9 pontos seria uma pontuação. Então, variando de 44 a 47 pontos a possibilidade que eu vejo para o Bahia. Claro que o 46 vai depender com quem ele está empatando. Que aí pode ser um fator determinante. O 47, eu digo que 9 pontos o Bahia conquistando tem uma boa chance. Não é garantia. Mas é uma boa chance de garantir a sua permanência. Porque pode ser, viu? Que a gente possa ter um 10 por 7 colocado com a pontuação, sei lá. A pessoa bater 47 pontos, 48 e ser rebaixado ia ser doideira demais. E sobre desempate, né? O Bahia tem a vantagem de ter poucos empates, né? E, consequentemente, pode levar vantagem no número de vitórias em caso de empate em ponto com alguém. A exceção ao Vasco. O Vasco tem quase a mesma quantidade de empates. Não tem até a mesma quantidade. Os dois têm 8 empates até aqui, né? Então, contra o Vasco, esse desempate pode ser um pouco mais chato. Pode depender do saldo de gols. Mas, contra o Cruzeiro, contra o Santos, o Bahia pode levar vantagem. Mas você concorda com a minha projeção de 6 a 9? Sim, concordo. Concordo, sim. Acho que 6 pontos é o mínimo, de fato. E a partir daí vamos ver o que é que acontece, né? A tabela, assim, como o Fábio falou, né? Esses dois jogos, assim, o Bahia não pode pensar em nada que não seja nos 3 pontos contra São Paulo e América. São dois jogos absolutamente cruciais. E aí, os pontos a mais eles podem vir aí no contra o Corinthians ou contra o Atlético Mineiro. O ideal era não precisar desse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas acho que no cenário atual o Bahia vai precisar de algum ponto nessa última rodada, né? Ô, Pedro, eu vi aqui, ó. Se o Bahia chegar, vou colocar, sei lá, 46, certo? Que aí seriam duas vitórias e dois empates. Nesse caso, se o Cruzeiro chegar a 46, que aí seria com uma vitória e dois empates, não passa. O Vasco chegando a 46, se repetir a mesma situação, né? Uma vitória e dois empates. Ele, aí teria que estar, o saldo hoje de Bahia e Vasco são os mesmos, assim, né? Tá menos 8, menos 8. Mas como o Bahia teria uma vitória a mais, ia depender desse, dessa vitória. Assim, ele não perderia, né? Ou seja, ele só teria como diminuir com 8 pontos. Então, seria de menos 8, no mínimo, menos 6 para baixo o saldo do Bahia. Então, essa outra derrota do Vasco teria que ser maior do que a vitória que ele pudesse obter, né? Tipo, uma vitória, dois empates e uma derrota. No caso do Santos, se ele fizer 4 pontos, ele também fica atrás. Porque o saldo do Santos é de menos 18. Então, também ficaria atrás. Então, por isso que eu tô falando, pode ser que 8 pontos, 46... é porque eu acho que 46 é uma pontuação boa, assim, para permanência. Eu acho muito difícil que o Bahia caia com 46 se for igualar com essas outras equipes aqui. Acho que até o Inter também, mas porque o Inter só precisa de uma vitória, né? Faltando nesses quatro jogos aí. Eu acho mais difícil. Embora a tabela do Inter seja bem complicada, né? Mas, assim, eu acho que esses times, daí, de 43 para cima... É porque basta ter uma vitória, né? Basta ter uma vitória. A não ser que eles desandem muito, assim, na reta final, né? Por mais que seja uma tabela difícil. É o caso do Fortaleza também. Você vê que o empate do Fortaleza já é interessante pensando, assim, na briga contra o rebaixamento. Então, esses times, assim, de 43 para cima podem ser um bônus, assim. Pode ser que ocorra de um deles acabar entrando no radar do Bahia. Mas não dá para contar com isso nesse momento. E o foco tem que ser ali, no máximo, até o Santos. A mim parece que a briga está muito restrita realmente a Vasco, Cruzeiro e Bahia, né? Porque vamos pegar o Corinthians que ainda tem o Curitiba na última rodada. Então, já tem 44. Então, é difícil pensar que o Cori... Até é um time que consegue resultados improváveis. Então, eu acho que eu acho que o Corinthians é muito difícil brigar para cair. O Inter, assim, dá para pensar que o Inter não ganha de ninguém aí mesmo. Acho que não seria absurdo. É porque, assim, é como a gente citou o começo do programa. O Bahia vencendo amanhã o Corinthians, o Bahia simplesmente está instaurando o caos no campeonato. Não, mas é o caos. O Corinthians tem muita gente atrás dele. Porque, assim, a gente vai ter um 17º colocado, gente, com 41 pontos, a gente está no 3 rodadas. Sei lá, pô, assim, todo mundo vai estar desesperado nesse momento. O jogo do Inter contra o Bragantino já passa a ser de outro jeito. o Corinthians, perdendo em casa para o Bahia, ou seja, ficando a 3 pontos, mesmo só precisando aí, do jeito que o Corinthians é, ele vai lá, mas, por exemplo, ele já passa a ter um jogo mais interessado diante do Vasco. É porque, quando eu até citei o empate, eu tinha lembrado também desse detalhe, Pedro. Porque como o Corinthians pega o Vasco, o Corinthians, de uma certa maneira, ligado, ele vai ter que jogar um pouco interessado com o Vasco, entendeu? Para não, porque se ele perde para o Bahia, aí é que ele vai interessado mesmo contra o Vasco, entendeu? Porque, olha o desespero para o Corinthians, se ele perde para o Vasco. E estou considerando ele perdendo para o Bahia, né? Aí depois vai pegar o Inter, depois pega o Curitiba, mesmo rebaixado. É isso que eu estou dizendo. O jogo do Bahia amanhã contra o Corinthians, se o Bahia ganha, meu amigo, fechem as portas. Ninguém está salvo. Mas eu vejo esse cenário. Eu acho que o Inter só vai ter tranquilidade se o Bahia não vence, o Corinthians também. E aí eu vejo nessa rodada um potencial da pontuação subir para 42, assim, do 16º colocado. Não acho que vai subir tanto, não. Pode até subir, mas... Lembrando que o Bahia vencer é muito improvável, né? Acho que um empate amanhã tem uma cara de empate. O Corinthians empatou 7 dos últimos 9 jogos na Neuquímica Arena, né? é o reino de vários. O Bahia não ganhou lá, né? O Bahia não ganhou lá. Por exemplo, o Atlético Paranense para mim está jogando muito mal. E o Atlético Paranense pega Vasco e Cruzeiro. Claro, o jogo do Vasco é na Arena da Baixada e o jogo do Cruzeiro é em Minas. E o Santos também, verdade, bem lembrado. Então, assim, o Atlético Paranense é o fiel muito da balança aí, entendeu? Não está jogando bem, empatou com o Bahia, por exemplo, né? Assim, fazendo uma partida bem ruim, por exemplo. Mas é uma equipe que é o que vai determinar, assim, quando você... Vamos lá, a gente projetou de 6 a 9 pontos para o Bahia, para o Cruzeiro. Vocês colocariam quantos aí? É difícil fazer uma projeção para o Cruzeiro, sabe por quê? Porque o Cruzeiro, primeiro que o Cruzeiro não joga um futebol interessante, né? É, joga bem mal. Mas pega dois times ali da parte de cima, que são dois times que não vivem um bom momento, né? O Atlético Paranense, você já citou, e o Botafogo. O Botafogo agora não tem o mesmo efeito de você pegar um adversário do G4, onde você está brigando pelo título. O Botafogo é um momento terrível. Então, são dois jogos que, em tese, se a gente olha só a posição da tabela, são jogos difíceis para o Cruzeiro, mas que, na prática, pelo futebol, pelo momento dos adversários, não são, assim, tão desastrosos, assim, né? A gente poderia estar aqui falando que se o Cruzeiro perde, para o Goiás e entrar num modo de desespero, justamente por ter adversários muito complicados, dois adversários se brigam pelo título. Mas, com ressalvas importantes, assim, em relação à transparência do Botafogo. Tenho muita dificuldade de fazer uma projeção, assim, com o Cruzeiro. O Cruzeiro perde para o Curitiba. Aí, ganha do Fortaleza, também sem jogar bem. E aí, quase consegue ganhar do Vasco, virou a partida no finalzinho. eu vejo de 4 a 7, aí, para o Cruzeiro, assim, eu não consigo ver além de 7, não. Pode até fazer, pode. Pode fazer menos que 4? Pode. E aí, seria até melhor. Mas, eu acho, assim, no razoável, de 4 a 7. De 4 a 7, posso. 7 é isso. Eu também não sei surpresa nenhuma se fizesse menos que 4, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu também acho. Eu acho que abaixo de 4 e acima de 7, para mim, porque o Cruzeiro não tem apresentado esse futebol todo, mas somou aí, né? Somou 4 pontos. É o maior foco do Bahia, assim, no momento. Então, o trofé de Goiás seria ótimo, né? Porque dá para pensar que o Cruzeiro não ganha mais nenhum jogo. Não seria absurdo se ele não vencer mais, se ele não ganhar no Goiás. Eu vou fazer uma seguinte matemática aqui. Todo mundo que chega na última rodada, vai meio que já, beleza, eu tenho que ganhar o jogo. Se o Bahia coloca isso na cabeça, então o Vasco já tem 44, o Cruzeiro já tem 44, o Santos tem 45. Isso eu estou considerando que na última rodada eles estão vencendo o jogo deles, certo? Então, até lá, e a gente projetou o Bahia com 46 pontos, o Cruzeiro tem que somar no máximo um ponto aí, nesses três jogos aí. Ou seja, tentar perder para o Goiás, somar um ponto contra o Atlético Paranaense e perder para o Botafogo. claro, e aí, obviamente, o jogo do Cruzeiro, tudo vai depender se o Palmeiras não for campeão antes, e aí é que tá, o Bahia tem que torcer para isso, que o Palmeiras não seja campeão antecipadamente, para que esse jogo seja um jogo onde o Palmeiras possa até olhar, porque o empate está de bom tamanho para mim, para ser campeão. Mas, para mim, esse é o cenário para o Bahia, assim, de tentar o máximo o Cruzeiro e fazer um ou dois, um ou dois aí. E um outro detalhe aí também, meu, que é em relação àquilo que a gente estava comentando da importância de conseguir se manter pelo menos a três pontos do Cruzeiro nessa rodada, né? Se o Bahia se mantém a três pontos do Cruzeiro, o Bahia vai ter três rodadas ali em que o Bahia terá adversários, para mim, mais interessantes que o Cruzeiro. É, exato. Existe uma chance de um tropeço do Cruzeiro e o Bahia vencer no jogo passar. pegar o São Paulo em casa é mais interessante porque pegar o Atlético Paranaense em casa, por mais que a fase do Atlético Paranaense não seja tão boa assim. Pegar o América Mineiro fora de casa é mais interessante que pegar o Botafogo fora de casa, por mais que a fase do Botafogo não seja tão boa assim. E aí, na última rodada, claro que... Oi? O jogo do São Paulo é quarta-feira? É quarta-feira. Então, pronto. Que aí, esse é um outro fator. Se ele mantém essa distância, ele ganha do São Paulo, que, obviamente, se isso acontece, o Bahia, ele já coloca o Cruzeiro com a obrigação de vencer o Atlético Paranaense. Claro, pode ser que o empate, vai depender do resultado do Bahia contra o Corinthians e do próprio Cruzeiro contra o Goiás, mas se tiver nessa diferença, se for menos de três pontos, o empate para o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense já não resolve se o Bahia vencer o São Paulo. Se por acaso a diferença for de três pontos, aí o Cruzeiro, empatando com o Atlético Paranaense, vai seguir na frente do Bahia. E aí só fechando ele no último lugar, do G6, e assim, se ele tropeçar contra o Vasco, ele pode estar virtualmente eliminado de chance de libertadores. E aí qual vai ser o interesse do Atlético nessa reta final, já que ele não vai ter nem risco. É, sim, é aquela informação que eu não sei se todo mundo sabe. É a tal vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que o sétimo colocado hoje garante, entendeu? Que aí dependendo do Cuiabá é o que está ameaçando ele. É, tem quatro pontos, né? É, que aí eu não sei o quanto isso também é uma preocupação com o calendário do próximo ano e tal. Mas assim, o Atlético Paranaense, ele precisa muito vencer esse jogo contra o Vasco. Esse é o jogo que eu considero que é, é o que eu considero que vai acontecer e precisa acontecer, entendeu? Não pode, porque aqui já é o Vasco saindo fora da curva. Eu acho que se o Vasco vence o Atlético Paranaense, o pontua aí, a gente já está falando, eu acho que o Vasco tem, que aí já entra no Vasco. Eu acho que o Vasco tem o potencial de fazer, mesmo com a tabela chata que tem, eu acho que ele faz aí também uns sete, oito pontos. São jogos bem cruciais, assim, acho que tanto o Goiás contra o Cruzeiro, quanto o Atlético Paranaense e o Vasco são jogos, assim, absurdamente cruciais nesse final de semana para o Bahia. É. É, e abrir a rodada não foi muito bom, né? para o Bahia, porque se ele fechasse a rodada, ele poderia até especular com o empate, né? Mas vai ter que jogar amanhã para vencer, de todo jeito, e seca aí Vasco e Cruzeiro, né? Sobretudo o Goiás, que vai estar, demitiu o Armando Evangelista, vai estar com o técnico do Sub-20 ali, jogando as últimas fichas, joga em casa, só que o Goiás não vence, né? O Goiás é isso, né? Não, o Goiás esquece, o Goiás, assim, esquece dessa rodada, todo mundo abraçado com o Goiás. Sim, sim. Não, a questão é ter que torcer para o Goiás, né? Porque, é... Não, mas eu acho que... Se ele empatar, já está bom, né? Se ele empatar, é isso que eu estou dizendo, ele fica com 42, ele fica com 42, mas é por isso que eu estou dizendo, no mínimo razoável para o Bahia, para esse jogo fora de casa, é tentar também pelo menos pontuar. Como ele só vai saber isso na segunda-feira, que é o jogo do Goiás, até lá, que aí é isso que você citou, né? O Cruzeiro, ele vai nego... Ele pode negociar um ponto contra o Goiás desde que ele saiba que o Bahia perdeu para o Corinthians, que aí ele abre quatro pontos para o Bahia, entendeu? Ele pode até achar aceitável empatar com o Goiás. E aí ele pode até também arriscar também, tipo, pô, estou empatando aqui, se eu puder ganhar, eu já abro seis pontos, entendeu? Então, para o Cruzeiro vai estar muito nessa vontade, o Bahia que vai dar o tom, assim, né? Por isso que eu estou dizendo, um ponto que seja, o Bahia precisa pontuar nesse jogo contra o Corinthians. Claro que a obrigação é vencer, mas deixar um ponto, assim, meio que obriga o Cruzeiro a vencer e eu acho que o Vasco, se o Vasco só fizer um ponto contra o Atlético Paranaense, o Bahia vai estar ali, pelo menos na distância mínima de três pontos. O ideal é que seja o Cruzeiro e não o Vasco. Mas, enfim, o resumo para mim é isso. E aí, na última rodada, os três, Vasco, Cruzeiro e Bahia têm jogos bem difíceis, né? Mas eu acho que a... dá para ter uma tendência de talvez o Atlético Mineiro até lá não ter chance de dia quatro. Eu acho que a torcida do Bahia tem que ser essa, né? Eu acho que o Palmeiras vai estar brigando por título, pelo menos, se não for campeão. São esses dois cenários. O Bahia tem que torcer para o Palmeiras não ser campeão até a última rodada e que o Atlético Mineiro já tenha definido a situação dele. Até porque, como eu estava dizendo, o Atlético Mineiro não vai fazer muito esforço se o Cruzeiro for rebaixado, né? Então, ele, tipo assim, que seja, que seja. Será que a América vai fazer? Vai, né? O Bragantino e torcer para o Bragantino também continuar próximo ali do título, com alguma possibilidade para complicar esse jogo contra o Vasco também. É difícil prever... não tem que hoje, né, Pedro? Talvez o Bragantino ainda esteja brigando para o G4. Eu acho mais provável. Isso também, verdade. Até maior possibilidade, na verdade, né? Ele está brigando... Eu não acredito muito no Bragantino jogando como visitante, assim. Eu vejo o Bragantino perder para o São Paulo, perder de goleada para o Bahia. Tem alguns jogos do Bragantino fora de casa que me fazem... Última rodada, São Januário lotado, lotado contra o Bragantino. Mesmo o Bragantino está na parte de cima. Assim, esse é o jogo onde eu já estou botando mais três para o Vasco e se for menos que isso, já é um cenário positivo. Então, eu tento secar o Vasco antes. Para mim, o Vasco tem que perder para o Atlético Paranaense, tentar... Tipo, empate contra o Corinthians e perde contra o Grêmio. Faz um ponto só aí. Um ou dois pontos. Fica com 43. E aí, aquela matemática que eu falei para ti, Pedro. Traz 46 pontos. Se o Vasco só faz dois pontos nessas três rodadas, uma vitória do Vasco chegando a 46, oito pontos para o Bahia vai ser suficiente. Desde que a vitória que ele tem sobre o Bragantino, que aí é que está, né? O saldo de gols na última rodada é que pode pesar. O saldo de gols. O Bahia pega um time que toma muito gol, né? Que é o América. Então, talvez tenha que aproveitar esse jogo aí até para... em casa. Tem esse outro detalhe. Será que o América vai receber uma mala lá do Ronaldo? Vocês acham? Eu acho que a rivalidade é pouca. O Santos aí, vocês acham que o Santos está tranquilo? Cara, eu acho que ele pega o Fluminense em casa, né? Na vila. Eu acho que... Talvez... o jogo ali que ele faz um momento ok, tabela ok, né? Mas tranquilo não está não, né? É, mas... A nossa cidade é o melhor. A nossa cidade é o melhor. A gente tem a melhor tabela dos quatro ali. Eu acho que ele tem a tabela mais... Ainda acha do Bahia melhor. Ainda acha do Bahia melhor. Juntando desempenho e tabela, eu acho que o Santos... Não, é. Em termos de desempenho hoje, o Santos é bem melhor que o Bahia. Isso aí não tem lugar. Porque o Botafogo também na próxima rodada, eu acho que dá para o Santos pontuar, pelo menos. Não, vai lá. Atlético, a gente não sabe se já vai estar sem chance de 16 na penúltima rodada. E o Fortaleza que também não ganha de ninguém. Então, acho que é uma tabela... Eu trocaria aí. Se eu fosse o Bahia, eu trocaria a tabela com a do Santos. Facilmente. É. É, quer dizer, mais ou menos, né? Então, a América Mineira e o São Paulo que não ganham de ninguém. Talvez... É, porque... tudo é na base do antes, né, Pedro? Que a gente... A gente olha aqui... Ah, o Cruzeiro vai pegar o Curitiba. Perdeu o Curitiba. O Cruzeiro vai pegar o Fortaleza. Não vai ganhar. Ganha. Entendeu? Então, é complicado. E eu acho que, para resumir, para a gente já... Também não esteja, já passamos de uma hora de programa, né? Não vamos esticar muito. Eu acho que o campeonato, o resumo é esse, né? Não tem jogo fácil e não tem jogo que você também não possa ganhar, entendeu? O Bahia fez jogos contra adversários bem mais difíceis do que ele que ele poderia ter vencido. A gente sabe, a gente lembra esses jogos. E jogos onde o Bahia tinha total condição de vencer, deixou escapar e até chegou a perder partida. é bem difícil realmente projetar, né? Mas, enfim, vamos torcer para o Bahia amanhã vencer o Corinthians lá na Neutimic Arena. Não vou palpitar, tá, Pedro? Não vou palpitar, estou achando, para não dar aquela zica, né? Mas... É... Jogo importante amanhã. Ah, eu vou falar rapidamente. Bora. Beleza. Respondendo aí, que eu estou longe do teclado aqui. Vamos falar um pouquinho dessa parte de cima, Pedro. Vamos lá, vamos lá. É, porque... Três pontos, a diferença do quinto colocado para o líder, né? Tivemos o Flamengo aí que renasceu com essa vitória no jogo atrasado contra o Bragantino. Vai... Certamente entra aí forte na disputa do título. Só dois pontos de vantagem e desvantagem, né? Para o Palmeiras. E é a menor distância, né, Pedro? Da história entre o quinto e o primeiro, né? Faltando quatro rodadas. Menor... Menor diferença da história. Até então, o recorde era de cinco pontos na 34ª rodada. Aconteceu duas vezes em 2008 e 2009. E três pontos é um recorde absoluto, assim. A gente nunca teve um cenário parecido. É recorde também se a gente pegar do primeiro até o sexto, tá? Os cinco pontos de diferença atuais também são a menor diferença do primeiro até o sexto colocado. Embora, eu acho que a briga esteja realmente entre os cinco primeiros ali. O Atlético Mineiro já tem uma situação um pouco mais delicada em relação à briga pelo título. Até porque são muitos times entre ele e o Palmeiras, né? Mas uma briga alucinante, assim, pela liderança. Acho que o tempo tá bem legal de assistir, assim, em relação à briga pelo título. Para quem não tá envolvido, né? Para quem não é botafoguense. Tá bem legal. O Botafogo realmente está numa situação, assim, terrível. Mas pra quem tá assistindo sem estar envolvido, tá super interessante. É uma briga que poucas vezes a gente viu. Acho que a gente nunca viu uma briga tão intensa, assim, com tantos times com a possibilidade de ganhar nos pontos corridos. Teve 2009, né? 2009 foi aquele ano na última rodada. O Inter tinha chance. O Flumengo acabou sendo campeão. Acho que tinha São Paulo, talvez, também. Acho que tinha uma remota chance. Tinha três, acho que três equipes brigando pelo título naquela última rodada. Mas eu acho que vai acabar sobrando realmente para os dois maiores clubes, né? Hoje do país, assim, em termos de força. Palmeiras e Flamengo são as que têm melhores condições. Pô, você olha para o Grêmio jogando em casa. O jogador a mais contra o Corinthians perde o jogo? Sim, é. É, sim. É inexplicável que após vencer aquele jogo de virada, aquela grande atuação do Soares, enfim, o Bragantino também é outro que... Ótima equipe, né? Volto a ressaltar. Mas é uma equipe que também deixa escapar a ponta onde não deve. Palmeiras e Flamengo são equipes que até ali, talvez não vão fazer no grande de jogos, mas tem ritmo de pontuação. E, para mim, ter ritmo de pontuação nesse momento é fundamental. O Botafogo é uma queda, né? Eu acho que agora o Botafogo vai tentar se agarrar para confirmar essa vaga direta, né? Que é o risco que eles podem correr é não garantir a vaga direta na Libertadores. Sabe o que é o pior? A tabela do Botafogo não é ruim. É. Dava para pensar ainda em títulos, mas o momento é tão ruim, o momento do Botafogo é tão ruim que a gente meio que deixa ele de fora, né? Mas eu não consigo eliminar totalmente a possibilidade de título do Botafogo. A tabela do Botafogo não é ruim, mas também a tabela do Palmeiras também não é ruim. E o Palmeiras... O Palmeiras tem mais ritmo de ponto, o Palmeiras mentalmente é uma equipe melhor e o Palmeiras está na liderança, né? Depende só de si. Eu acho que o Palmeiras vai fazer aí entre 7 a 12 pontos, se não for 12 pontos, viu? E o Flamengo também é muito boa, né? Tem o Atlético Mineiro ainda, né? Que é o que ele... Tem uma rivalidade ali. Essa rodada tem Atlético Mineiro e Grêmio, né? Um aí já vai dar completamente. adeus a disputa. É, o Atlético Mineiro a chance de título é bem remota, né? Não combinava. O Atlético Mineiro está mais na briga pelo G4 ali e tal. Mas para o Atlético seria muito difícil vencer esse jogo contra o Grêmio, depois teria o Flamengo. Não é uma tabela legal, né? Ele tem que ser 100% de aproveitamento, tendo dois jogos difíceis, né? E ao mesmo tempo ainda... É por isso que, assim, o Bahia é bom torcer para dar Grêmio, é bom para torcer o Flamengo contra o Atlético que aí o Atlético tranquiliza. E aí você tem que olhar para o Atlético e o Paraná também ao mesmo tempo, né? Também para o Atlético não querer perder. Ou então empata aí esses jogos aí, né? Empata aí e também garante logo essa pré-libertadores aí. Na visão de vocês aí, Minhoca já falou, né? Palmeiras e Flamengo até pela questão de ser em times mais acostumados à chegada, né? Enfim, então um viés de alta, né? O Palmeiras se recuperou ali, pode ser até o último campeonato do Abel Ferreira, né? Então talvez isso dê uma mobilizada ainda mais ali no time. O Flamengo tem um Tite que adora ganhar de 1x0 e se ele ganhar a squad de 1x0 ele pode ser campeão. Mas o Botafogo realmente tem uma tabela que se ele se ajudar, se ele vence o Santos, eu acho que dá para ele tentar juntar ali os capos, né? E dar uma confiança nova para... Porque Curitiba, rebaixado, Cruzeiro em casa, também que o Cruzeiro é melhor fora do que até em casa. E o Inter que pode estar em férias, né? Até a última rodada. É, eu acho também. Realmente o... O que pega é a atuação do Botafogo, né? Até hoje contra o Fortaleza foi ruim, né? Mas eu acho que não vai fugir desses três, não. Eu acho que o Botafogo vai ficar muito nessas duas próximas rodadas. Se ele consegue vencer os dois, eu acho que ele até volta para a briga. Mas realmente a tendência é... Eu acho que o Botafogo faz sete pontos aí. Sendo bem... Vamos lá. Na próxima rodada... Na próxima rodada um tropeço do Palmeiras contra o Fortaleza. Falar que a fase do Fortaleza é bem ruim, mas não seria nada do outro mundo, né? Dar uma tropeçadinha. Botafogo joga primeiro. Vamos lembrar. Botafogo joga primeiro. Botafogo joga de tarde. O Palmeiras vai jogar de noite contra o Fortaleza. O jogo é seis e meia. O do Botafogo é quatro horas. O jogo vale a liderança momentânea, pelo menos. É, se o Botafogo ganha, aí o Botafogo passa a secar o Palmeiras, né? Mas eu ainda vejo, assim, pelo que o Fortaleza está jogando, assim, eu acho difícil imaginar que tem tomado muito gol o Fortaleza, assim, e o Palmeiras se defende bem muitas vezes. É difícil. Veja só, eu concordo. Acho difícil também. o Fortaleza realmente vive uma fase bem complicada. Mas não é nenhum absurdo pensar num empate, por exemplo. Sim, sim, isso. Absurdo. Sim. Mas, é. O Fortaleza também vem desgastado, né? Ele vai jogar três jogos em oito dias. E o Palmeiras só... Não, é. E o Cruzeiro foram os que vão terminar o campeonato com seis jogos em sequência. E o Palmeiras só treinou, né? Isso, duas semanas. Duas semanas. Apesar do Fortaleza não ter viajado, né? Não teve que se interlocar, mas... Acho que isso pode pesar também, né? Acho que o Voivote talvez possa ter que mesclar, enfim. E se nem os titulares já estão correspondendo tanto, mas... É, quem saiu do jogo, assim, com problemas parece que foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro saiu no intervalo, que é o goleador da equipe na temporada. Eu ainda vejo o Palmeiras, assim, assim, eu vejo que... O favoritaço ou o favorito? Não seria... Eu acho que até é capaz do Botafogo vencer, mas eu ainda acho que a disputa é de fato mesmo... Eu vejo o Flamengo fazendo uns 10 pontos aí, pô. De 10... De 8 a 10 aí. 8 a 10 pontos. A questão do Botafogo é que se ele voltar a vencer, eu acho que ele pode esquecer tudo e ter uma... ter uma campanha boa aí nessa reta final. Claro que tem que vencer já agora, né? É, eu vou falar a minha projeção. Eu acho que o Botafogo vai até vencer o Santos, mas eu acho que ele vai fazer 7 até o final do campeonato. Acho que o Botafogo vai terminar com 68. Palpite, simplesmente palpite. Eu acho que o Flamengo vai fazer de 8 a 10, então 68 para 70. Se igualar, Pedro, o Flamengo aí com 61, ele passa? Número de vitórias? Como é que tá o critério de desempate aí, Botafogo e Flamengo? Se o Flamengo empatar e o Botafogo perder, por exemplo? Se o Flamengo empatar e o Botafogo perder, o Botafogo tem uma vitória a mais. Ah, então pronto. Então se for 68 lá na projeção que eu fiz, o Botafogo termina na frente. E aí o Palmeiras fazer 68 é duas vitórias, né? Duas vitórias resolveriam. Pra mim tá bem no colo do Palmeiras esse título. Tá bem no colo do Palmeiras. Eu também acho bem provável o Palmeiras. É, Nath. Só se o Palmeiras fizer... O Palmeiras vai chegar a quantos títulos, né? Depois que deram um pra ele, o Pedro... 13, não. O Pedro é 13. 13 vezes campeão. Agora sim, a única chance que eu vejo pro Flamengo, se o Flamengo somar 10 ou mais, que aí chegaria pro 70, e o Palmeiras somar menos do que 9. Somar 8, por exemplo. Duas vitórias e dois empates. Aí o Flamengo tem chance. É, e talvez a maior ameaça do Palmeiras seja uma reação do Botafogo, né? Eu ainda acho que é o Flamengo. A maneira de jogar do Flamengo com o Tite, eu acho bem mais... É... É, sim. É um jogo que... Foi assim que o Tite conseguiu liderar a eliminatória, gente, né? A gente tá vendo o Diniz aí nas eliminatórias que não é tão simples assim, né? Você sofre se você quiser inventar muito. E o Grêmio... O Grêmio... Eu acharia até legal pelo Soares, mas acho que... É, o Grêmio depende do Soares, né? E o Soares também vai jogar... Não, e o pessoal vai ficar atento, né? O Botafogo é que deixou o cara desfilá-la. É, acho que... Até o Bragantino tem mais chance que o Grêmio, inclusive. Até pela tabela e pelo desempenho. Acho que o Grêmio... Grêmio e Atlético improvável. Até porque o Atlético tá a cinco pontos, né? Então, ele dificilmente vai tirar cinco pontos do Palmeiras. É, eu acho que... Tá sobretudo entre Palmeiras e Flamengo e aí Botafogo e Bragantino se eles... É... Cometerem erro zero e aí também torcer aí pros tropeços... Tropeços, sim. Do Botafogo em casa do Palmeiras, né? E aí o Bragantino vai ter que torcer com o tropeço do Flamengo e do Palmeiras. Bom, já tem rodada, né? Não adianta a gente se alongar muito porque já as coisas vão mudar sábado, né? Sábado e domingo, então... E amanhã, né? É, amanhã. Em relação à parte de baixo, já... se você tiver se você tiver o jogo com a gente na madrugada. É, então a gente... Na próxima, no próximo Real X a gente também destrincha aí essa... Segunda. Essa final, né? Segunda. Tem jogo segunda, né? É o jogo do... Goiás com Cruzeiro. Goiás com Cruzeiro. Jogo fundamental pra nós. É, fundamental pro Raio X. Então a gente vai ter que esperar acabar esse jogo pra fazer. Bom, acho que é isso, amigos. Vamos palpitar no jogo do Bahia amanhã? Pra o Pedro ficar amanhã. É aí, rapaz. É, rapaz. Vocês querem palpitar amanhã? Quer palpitar, Pedro, amanhã? É, não quero não. Tem um joguinho do PSG que eu lembro que eu fiz a ficha do PSG aí. PSG e Mônico. É Mônico, né? É, é um bom jogo. PSG e Mônico é bem legal. Tem Colônia e Bahia. Vamos passar no Bahia? Vai ganhar. É, não. É, dá pra fazer essa combinação. O Colônia tá bem ou tá mal? Tá mal. É o vice-lanterna. Ah, então pronto. Cadê? Alan, põe na tela aí. Só pra gente fechar esse programa aí. O nosso salto tá baixo. É, rapaz. Pedro, Pedro foi colocar a senzão no esporte? Aí complica. Esse aí, rapaz. Galera reclamou com uma porra ali no Clube 45. Não foi na Maldai não, pô. Ó. Caralho, a galera tá desconfiando do Mônico legal, viu? O PSG é tão favorito assim. É, o Mônico tá ali no G4, até onde eu vi. O Mônico tá bem, pô. Pois é. Eu tô achando... Deixa eu pegar aqui, ver aqui a tabela do... Eu tô achando muito, muito baixa essa pontuação aí do Paris, ó. O PSG é o líder, né? Com o 27, o Mônico é o terceiro com o 24. Mas não é que vai pegar o Kahn. Não vai pegar o... Vai pegar o Mônico. E como tá aí do alemão? Acho que vale o mercado de golzão aí no... no ambos marcos. Eu nem lembro que foi que eu preenchi aqui na minha ficha. É, vamos... Ó, vocês que gostam de apostar, acessem cliquesportivo.com.br que tem dicas valiosas. Inclusive, hoje acertamos pelo menos do Fortaleza, né, meu? Isso. Mas marcam... Ó, aqui tem, ó. Mais de dois e meio. É uma das minhas dicas lá do clique. PSG e Mônico são os clubes com mais jogos que tiveram mais de dois gols marcados no campeonato. O PSG teve nove partidas e o Mônico teve oito partidas com mais de dois e meio. Agora, entre eles, será que vai sair muitos gols? É. Já que... Já que vai... Ambos, né, geralmente tem muitos gols. Acho que sim, viu? Acho que não é... A tendência não é o ambos marcam, então? Já que saem muitos gols? Não. O que é que tu acha, Pedro? Dá um chute aí. Ambos marcam ou mais de dois e meio? Estamos de ambos marcam. Eu acho também que vai ser o jogo aí que os dois vão marcar. Tá bom. Querem apostar em Série B? No sábado? Cadê o Dubai? O Dubai aí que tava na cara? Bahia e Colônia, né? Não, não é Bahia não. Bahia não tá na cara, não. Isso aí é mentira. Pô, tá baixinho, né? É, tá baixinho. Não, mas vamos apostar... Mais de dois e meio em Colônia e Bahia. Tá quanto? Dois e meio. Três gols. Em todos os jogos do Bahia na temporada aconteceram pelo menos três gols. Até o jogo que ele perdeu lá do time da terceira divisão foi dois a um pro time da terceira divisão. Mais de três e meio arriscado, porque se termina três a zero a gente tá lascado. É, é. Mais dois e meio tá quanto? Fica aí. Tá bom. É. Deve tá baixo, né? Porque, obviamente, já perceberam que em todos os jogos do Bahia vem saindo pelo menos três gols, né? Mas tiver pelo menos um e cinquenta. Travo? É. É, tá bem baixo. Pô, até o mar de três e meio tá baixo. Não, a vitória... Aí não tá nem... A vitória do Bahia tá quanto? Tá menos do que dois e meio, é isso? Tá, tá. Um e vinte e oito, eu acho. Um e vinte e cinco, eu acho. Acho que dá pra fazer uma... Uma casadinha, né? Dá pra fazer... É, pode ser, pode ser. Vitória do Bahia e mais de... De... Dois gols. Mas o... Não é melhor a gente apostar o mais de dois e meio? O mais de dois e meio eu tava valendo mais do que a vitória do Bahia, não? Não, é isso, mas aposto nos dois, né? É, porque... Se acontecer mais de dois e meio, é porque o Bahia venceu. provavelmente. Não, eu sei, mas é porque eu acho que tá pagando melhor o mais de dois e meio. Isso aí é o que? É o... É o resultado de... Ah, tá. Mas o Bahia... É, tá pagando um e cinquenta e um. Esse X aí é o que? É empate. Ah, tá. A vitória do... Ah, tá. Vitória... Isso, esse 1 e 51 aí. É a vitória do Bahia mais dois e meio. Ah, eu sei. Tá bom, tá bom. Seguro. Será que é? Eu digo tantos resultados aqui. É, não. Até agora não acertou nada. Colônia 1 a 0 amanhã. Ou 1 a 0 o Bahia. Fala sim, fala sim que é melhor, vai. Fala é... É 2 a 0, tá? Ó, tá bom. 2 e 36. Vamos botar uma oncinha. Ela vira uma outra onça e traz mais duas araras ali mas talvez um beijo à flor. E aí tá resolvido. Um pouquinho mesmo. Não faz desgosto a ninguém, né? Nem a Bahia, nem a esporte. A gente poderia apostar um esporte Sampaio aqui. A gente podia fazer a combinação pro esporte subir. Ah, não faça isso. É, agora que tá pagando você vai ser desligado do projeto. Eu só digo isso. Eu também. Tá na navalha com a turma lá, eu acho. Essa combinação acho que de 2 reais rende muito. Se você botar 2 reais nessa combinação rende... Então aí, vamos botar quanto? 50, 100... Eu botaria uma onça aí. Uns 50 reais aí acho que tá bom. Vou botar vai. Até porque... Ó, a gente nem sabe se eles vão olhar isso aqui. Por quê? Porque sábado a depender do contexto se de fato o esporte não vai ter nem live, entendeu? Então eu não vou nem olhar o que a gente fez. A gente pode estar botando o dinheiro todinho aqui. Mas... O que tá garantido é a live segunda-feira. Então qualquer coisa na segunda-feira a gente vai olhar o que a gente conseguiu aí obter. Dá pra postar no Vila Nova também, né? Amanhã não tem live, né? Então acho que dá até pra... Vocês querem ir em algum jogo da Série B também? Cara, eu tô achando tão... Tá pagando conta, Bia. Mas o ABC não tá dando trabalho demais. Eu tô achando que o ABC tá meio... Tá dando muito trabalho, ó. É, ele acordou... Ambos marcam? Vila Nova tomou gol nos sete últimos jogos. E marcou também. Cara, eu não consigo ver nenhum jogo barbado nessa última rodada, assim. Tipo, aqui tá na cara que vai acontecer. Não. E a última rodada muda muito, né? Às vezes um... É... Algo que tá ocorrendo sempre ali na última rodada acaba sendo diferente porque um gol em outro jogo muda o cenário do time. A última rodada... A frequência vence o Vitória, tá? Acho que esse jogo, esse resultado aí vai acontecer. E aí tem um... Tem um outro mercado interessante que é o descanteio nesse jogo do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é uma das equipes com mais descanteio na Série B. E o Criciúma é uma das equipes que mais cede descanteios. Uma possibilidade do Novo Horizontino ter um número elevado de descanteios. Vamos fazer assim, ó. Aposta esses 50 aí e aí vamos escolher uns dois jogos aí da Série B. Aposta aí, Alan. Logo, sei. porque eu tô com medo de a gente tá aumentando demais o problema da coisa. E pode ser mais simples. A gente vai ganhar um lucro amanhã pra perder no sábado é isso que a gente tá fazendo. Sim, vamos lá. Qual é a lógica? Qual foi a... que a gente conseguiu achar a melhor de todas da Série B? Escanteios, né? Novo Horizontino e Criciúma, é isso? Eu acho uma boa. Geralmente, escanteios as odds são às vezes distorcidas, né? Então, pode ser uma boa. Pelo visto, não tem. Tem não. Tem nada não pra apostar. Talvez só tem ao vivo, né? Ou não abriu, né? É, cara. O jogo. Tem algum resultado aí ou o melhor garante o nosso último jogo? Se alguém for apostar é o Atlético-Guinense ganhando o Guarani. Assim, na minha avaliação. Acho que o Atlético-Guinense vai fazer um jogo pra ganhar mesmo. não sei se vai subir, mas acho que o Atlético-Guinense e acho que o Ceará vai fazer um gol no Juventus. Eu acho que a Chapecoense ganha do Vitória. Vitória largou, né? Não vai mandar ninguém da galera? Não, tem a questão de retribuir, né? Um ano aí que a Chapecoense ajudou o Vitória. Não sei se isso vai entrar em campo pros jogadores, mas... É, eu acho que isso aí é muito legal. Acho que é mais as férias mesmo, né? Comemoração, férias. É, o jogo que eu disposto em outro contexto, né? Era o jogo da taça ali, uma torcida ao lado. Esse Chapecoense e a galera largou. Eu ia dar uma sugestão de três resultados, mas eu acho que ia ser loucura. Eu ia falar Atlético-Guinense, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. É, esse Botafogo são duas equipes de férias, né? O Londrina caiu já e o Botafogo... É, mas o Londrina é horroroso, né? De toda forma. Mas eu não sei. Aí daqui a pouco tem uma nova operação, ano que vem e a gente descobre que esse jogo não valia nada. Eu não sei. A Ponte, por exemplo, não faria gol em ninguém, mas esse jogo vai estar, acho que... Assim, a última esperança da Ponte aí, o CRB joga mal pra caramba fora de casa. Eu não consigo cravar nada nessa CRB, sinceramente. É, eu acho que os placares mais... Acho que é vitória do Vila Nova, vitória do... e vitória da Chapecoense. São os que eu acho mais prováveis, assim. Mas também não são tão prováveis assim, não. Dá pra... É... Quer fechar só com o Chape e a Tladegonense? É, pode ser. Vocês não estão conferindo o Vila Nova contra o ABC, o Vila Nova só tem que vencer esse jogo. Cara... É, depois de ter chegado até aqui, realmente é... Basta só vencer, né? E o Agel saiu, né? O Agel saiu essa semana, tá um clima de fim de feira. Saiu mesmo? Saiu. Eu achei que era mentira. Eu achei que era mentira. Ó, 2,39. Tá dobrando aí também. Quer botar um... Uma outra? Ponce? Vocês querem acrescentar, não, o Vila Nova? Não, eu não vou dizer nada porque eu sou do... Cadê o Vila? Cadê o Vila aí? O Vila não aparece. Falei. Cara, 1,35. Pra fazer uma tripla, acho que é muito baixo isso aí. Então vamos nessa, então. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Só faz o clique ali no 1,35. Quanto é que vai aumentar? De 119 pra quanto? Lá no Vila Nova. Posso falar no Vila Nova. Pô, velho. 30 reais não dá pra também... 30 não, 26 reais. É muito pouco pra... Pro ABC que tá... Tava quanto? 119, né? 119, né? Ah, é. Então aumentou 40 e... E alguma coisa, né? Ô, meu Deus. Vai, tá, que a gente não pensa muito não, porque senão a gente não termina nunca essa live. Agora tem uma segunda parte, só com o Minhoca falando sobre o Diniz aí, quem quiser continuar aqui. Não, não, não. Eu falei que até o 2,7 da manhã acabou de chegar o e-mail aqui dizendo que o voo foi cancelado. Sério? É. Mudaram o horário aqui, mas eu tô tentando remarcar. Por isso que eu me desconcentrei um pouco nessa parte da porta, né? Putz, caralho. Vou resolver esse sacio aqui agora. Não, mas aí se quiser a gente pode falar aqui dois minutos de Diniz e Fábio. Então, fale. Eu quero ouvir sua opinião. Não, eu... E é sério mesmo, assim, não é zoação, não. Eu nunca fui fã do Diniz. Eu acho que ele tem uma ideia de jogo que é bem original, que é bem ousada. Mas um treinador jovem como ele é, ele precisa muito se desprender de certas vaidades mesmo, que eu acho que é um pouco de vaidade isso que ele faz hoje na seleção brasileira. Não me parece ser algo... Sabe aquela coisa, tipo assim, não, por que eu tô fazendo isso? Por que eu posso, entendeu? Eu acho que é mais ou menos essa leitura que ele entende. Ele não vê um jogador adaptado. Por que o Casimiro não jogou nada com ele até agora? Por que não é a peça que tem essa característica? Ele não sabe fazer um time jogar em função das qualidades dos atletas. É quase que você... Olha, o seguinte, eu gosto de jogar nesse estilo e os jogadores têm que se adaptar a esse estilo. E eu acho isso uma... Até uma falta de inteligência num treinador que... E aí, só pra terminar. Pra mim, eu acho que é uma falta de inteligência de um treinador que muitas vezes tem que entender que o futebol não é com ele a situação. É para ele tentar potencializar alguns atletas e ele até diz isso muitas vezes. Então, pra mim, eu acho que o resumo do Diniz nesse começo de seleção, desastroso, parte muito por conta dessa vaidade pessoal, o excesso de saída de bola, vendo que está errado e está errado e vai lá persistindo e vai persistindo, não percebe o algo maior, né? E aí, deu para ver na coletiva dele, né? Que ele está muito orgulhoso. Assim, do que ele... O processo está no caminho certo. Eu acho que tem dois... Dois problemas, né, com o Diniz. O primeiro é que ele usa uma forma de jogar que os jogadores, a maioria, não estão acostumados. E ele é um cara que está interino, né? Então, qual vai ser a entrega dos jogadores? A entrega, assim, ah, por que eu vou me matar aqui para o cara que vai sair? Assim, eu acho que tem isso e tem a questão que ele dividiu o foco, né? Com a Libertadores e com a Feminência. Até que ponto ele estudou os jogadores? Ele conseguiu ver jogos da Europa? Ele conseguiu estudar os adversários? Ele conseguiu pensar em outras estratégias? Então, acho que essas duas coisas foram... Pesaram bastante. E recai sobre a CBF também, essa situação, né? Porque a CBF era para ter dado no ninho pelo menos ali um corpo técnico para ajudá-lo melhor. Ele foi atrás do dado que a Valcante... Trouxe o dado que ela... E aí a gente viu convocações absurdas como o Richardson, naquela anterior, né? Convocação absurda como o Matheus Cunha, essa última agora com o Lodi, principalmente o Emerson Royal, que nem joga. Então, assim, se o Emerson Royal pode jogar, então beleza. Traz aí o Gilberto do Bahia, traz o Tinga do Fortaleza, porque estão com muito mais minutagem jogando, pô. Cometem... Se você reclama do Tinga e do Gilberto, o Royal... A diferença é que o Royal tem uma grife, né? Está lá na Premier League, no clube de lá, e é isso... Então, eu acho que... Ele é muito bom no discurso... Ele é bom, porque eu nem compro muito esse discurso do Diniz. Mas ele tem a responsabilidade. Se ele está nessa situação, é porque ele quis, entendeu? O Edinaldo poderia ter contratado qualquer outro treinador que não tivesse empregado. Ele quis fazer isso, e o Diniz aceitou essa situação. Foi muito a questão do legado Tite, né? Que deu a impressão que as eliminatórias eram mais fáceis do que elas realmente são. E aí, ué... Não é. Como o Ancelotti só vem daqui a um ano, os caras queriam deixar o Ramon. Se o Ramon também tivesse ido mal naqueles amistosos, era o Ramon também. Sim, isso é... Mas aí o Ramon foi mal, trouxeram o Diniz, e vamos torcer para o Ancelotti não renovar com o Real Madrid, né? Acho que a diferença é essa. Aliás, aproveitar, né? Não tem nenhuma, né? Aproveitar para quem quiser acompanhar, a gente faz parte aqui, nós três, do Clique Esportivo, né? O site novo que foi lançado alguns meses atrás. O Fábio, que já está há mais tempo, o Pedro também, que já tem um tempinho a mais, e eu cheguei nos finalmentes. A gente está fazendo agora não só o conteúdo dos jogos, que você tem todas as informações, curiosidades, estatísticas, para quem gosta de apostar. E também a gente está fazendo agora matérias especiais. Lançamos uma, que eu confesso que eu não vi em outro local, e a gente preparou ela bem antecipadamente, né? E foi confirmado, o Diniz foi o primeiro treinador de uma seleção brasileira que passou três jogos sequencial, né? Em partidas oficiais, é perdendo, né? Três derrotas seguidas. E tem uma matéria bem interessante, o Pedro escreveu essa matéria, e tantos outros que a gente fez. A gente falou também dos treinadores brasileiros pelo mundo, o Silvio está muito bem lá na Albânia. Então, para quem quiser acompanhar também, o Clique Esportivo também, fica a recomendação aí para quem quiser acompanhar. E tem canal do YouTube também. É só chegar lá no canal e se inscrever também. É só na semana, talvez amanhã, acho que amanhã já sai. Não sei se amanhã ou sábado de manhã, vai sair um vídeo sobre os jogos da Série B, os decisivos aí, falando um pouquinho sobre cada time que está concorrendo ao acesso. Então, tem muito vídeo legal também. Boa. Boa. Acesse aí cliquesportivo.com.br, acesse aí. E também apostem na Bet Nacional, nosso parceiro aqui. Também lembrando, você também pode baixar o Senhor Torcedor para ficar bem informado sobre o seu time do coração. É isso, amigos. Vamos dormir, né? Como diz o Senhor Torcedor. Deu certo, Pedro? Mais ou menos. Vou ter que dar uma ligadinha para a gol aqui. Boa sorte. O bom que... O bom que tu pode dormir agora à vontade, pô. Não vai ter aquela coisa. É mais ou menos, mais ou menos, porque tem um gol que mudou para o outro horário, minha mãe não gosta de viajar sozinha, enfim. Tem que resolver isso aí. Boa sorte, viu, Pedro, aí na sua jornada. E o Bahia faça gol também, né? Amanhã está me lembrando disso também. Por favor. Valeu, galera, aí. O Anderson Nunes, o Vitor Oliveira, o Gilberto, o Luiz, o Gabriel, o Fáu, o Davi, o Raul, o Igor, enfim, a galera que participou aqui, o Rivardo, o Emanuel, o Ailton, o Lira, enfim, todo mundo aqui que chegou, o Silvio. Valeu pela participação. Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí. Estamos a menos de 100 inscritos da marca de 22 mil, então é importante aí se inscreva, enfim, divulgue aí nos seus grupos de torcedores, do grupo da família também, pede para a avó se inscrever, para o tio, enfim, dá essa força aqui para quem dá essa força para o futebol nordestino. Boa noite, Pedrão, Minhoca, valeu. Até a próxima. Valeu também ao Alan, que é o trabalho técnico. que é o trabalho técnico.